O centroavante Pedro foi simplesmente agredido pelo preparador físico de Jorge Sampaoli no vestiário do Flamengo. Pois é, isso nem é mais especulação porque o próprio centroavante confirmou em um texto nas suas redes sociais. O que aconteceu foi o seguinte, o Pedro já tá insatisfeito há algum tempo no Flamengo porque ele perdeu muito espaço desde a chegada do Jorge Sampaoli. Aí no jogo desse último sábado contra o Atlético Mineiro no estádio Independência, o Pedro mais uma vez tava no banco de reservas e o Sampaoli na hora que foi mudar o time chamou dois atacantes, o Cebolinha e o Luiz Araújo. O Pedro percebeu que não ia entrar e simplesmente abandonou o aquecimento. Ele não quis mais ficar ali fazendo atividade com os jogadores de reservas e sentou no banco. O Pablo Fernandes, que era o responsável por realizar o aquecimento dos jogadores, não gostou da atitude do Pedro e assim que os atletas entraram no vestiário, o Pablo Fernandes foi cobrar o Pedro. Porque a questão é que o tom dele foi mais alto do que deveria, o Pedro não gostou da maneira que estava sendo tratado, respondeu à altura, isso virou uma discussão e aí o preparador físico do Flamengo deu um soco na cara do Pedro. Depois que a notícia vazou, o centralmente do Flamengo soltou essa nota oficial nas suas redes sociais, onde ele confirma e fala Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, eu fui agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes, membro da comissão técnica do Sampaoli. Ele segue falando, ó, Alguém que se ache no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provocações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia de hoje. E além dessa nota, o Pedro se encaminhou para a delegacia, para poder fazer um boletim de ocorrência contra o preparador físico do Flamengo. Segundo o Caia Mota, que é jornalista do GloboSport.com, a delegação do Flamengo saiu de Belo Horizonte e veio para o Rio de Janeiro depois da partida. Só que Pedro, Pablo Cebolinha, Marcos Braz e Pablo Fernandes e os seguranças do clube ficaram em Belo Horizonte. Todos esses resolvendo as questões, porque o Pedro decidiu fazer um boletim de ocorrência. Aí você tem aqui o Pedro, que foi agredido, Pablo Cebolinha, que ficaram para servir de testemunha. Vale ressaltar que o grupo do Flamengo está do lado do Pedro, o Marcos Braz, porque é o gerente de futebol, e o Pablo Fernandes, porque é o acusado. Segundo o paparazzo rubro-negro, que é um cara muito bem formado de Flamengo, uma fonte ligada aos jogadores disse a ele que o Sampaoli cai junto com o preparador físico, porque a sangria, o clima ruim que está no elenco, não estancaria só se o preparador fosse embora. O ambiente é zero. Pois é, o Flamengo já não precisa de muita coisa para entrar em crise, né? E quando parece que as coisas estão se acertando, alguns resultados bons começam a aparecer, surge essa confusão enorme. entre o preparador e o Pedro. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, me segue aí que eu faço vídeo sobre futebol todos os dias.